Nos dias da Tua peregrinação, nos altem você vindo ao Senhor. E com alegria cumprir a missão, lembrar de loucura e amor. Debaixo do sol, Tua é vaidade, glória a Deus, o amado. Nos leves dias da mocidade, não se esqueças do Senhor. Nos perdidos dias, não voam de fim, segue pois a Deus o formador. Bendito, ó bendito, Tu irás ouvir, de Jesus o rei em cor. Debaixo do sol, Tua é vaidade, glória a Deus, o amado. Nos leves dias da mocidade, não te esqueças do Senhor. Mesmo que tenha este mundo muitos bens, e a vida cheia de vigor. Tem maior confiança que na glória tens, como o santo criador. Debaixo do sol, Tua é vaidade, glória a Deus, o amado. Nos leves dias da mocidade, não se esqueças do Senhor.